Filme, tchá 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 Filme, tchá 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 Quem não gosta de filme Todo mundo gosta de filme Filme, filme, filme Já chega E esse é mais um Elefante Literário Eu falei bem lento, foi assim É que eu tava pensando que tava errado Fala, fala galerinha E esse é só E esse é mais um Elefante Literário Com até aí livros e suas adaptações Nós vimos essa tag no canal de Vitor Martins E ela consiste em Relacionar livros a filmes Em quantas perguntas? Nove Em nove perguntas sobre o assunto Filmes, livros, tudo bem, show Então vamos que vai Primeira pergunta, qual é a sua adaptação de livro Preferida para filme ou série? A minha é Garota Exemplar A minha é Garota Exemplar Então você colocou E qual é a que você mais detesta? Detestar uma palavra tão forte, né? É Mas assim, eu não consegui lembrar de uma Que eu tenho lido o livro Então eu coloquei Os Deleiros de Consumo de Black Bloom Porque eu não gosto muito do livro e do filme Eu coloquei o filme As Ruínas Do livro As Ruínas de Scott Smith Que... Hum... Era um terror que não deu certo E ficou bem ruim a adaptação assim Eu também coloquei Percy Jackson Porque Percy Jackson ficou ruim Foi tão ruim Foi tão ruim que... Não dei nada, hein? Então é bem ruim Fiquei bem triste agora Tipo, estou chorando Uma adaptação que está ansioso para ver Eu não botei um lançamento Mas eu botei um clássico Que foi o Sabe Para Todos Porque eu li o livro ano passado E eu estou muito afim de ver o filme Falando que é muito bem Inclusive ganhou o Oscar É um filme que eu estou ansioso para ver Eu estou ansioso para ver o filme Amaldiçoado Que é a adaptação do livro original O Pacto de Joe Hill Que depois que teve o filme Mudou de nome também Inclusive a capa do livro mudou Tem o Danny e o Harry Cliff na capa Não, não façam isso Mas... Por favor Mas eu quero ver Porque o livro é muito bom A história é bem legal Qual foi a última adaptação que você assistiu? Bom, como eu estou aí na Paratona Oscar O último que eu vi foi O Regresso Apesar de não ter lido Mas o filme é muito bom Tá O livro era O Regresso? É É novo Inclusive o lançamento, né? Da experiência que eu queria Eu marquei Quer me ler? Não A última adaptação que eu vi Foi O Quarto de Jack Do livro Quarto Que é o melhor livro E muito emocionante Todo mundo tem que ver E ler Qual é o personagem que foi muito bem adaptado para o cinema? Pra mim foi o Charlie De As Notícias de Ser Visível Porque eu não gostei do Charlie do livro Na minha cabeça ele foi tão bem adaptado Que ele conseguiu melhorar a personagem para o cinema Tipo esse Eu tô aqui, ó Eu tava apaixonado Eu percebi isso em determinado momento Meu Deus Só isso mesmo Você tá muito pisando Meu Deus O personagem que eu gostei muito Quando adaptado para o cinema Foi Mark Watney De Perdida em Marte As características que a gente encontra em Mark do livro Tipo a gente consegue ver muito bem no Mark do filme Foi É tipo, né? Uma boa adaptação Um personagem que foi bem adaptado Que ficou bem legal Vamos fazer isso todo mundo? Não Vai Já? Não brinca comigo Não brinca comigo O que? Acho que não Tá expulsando Tá expulsando? Um personagem que não foi bem adaptado para o cinema Gente, eu não consegui achar uma desculpa Não consegui Lógico que tem, né? Mas eu não consegui pensar em uma agora Eu botei Jace do filme Cidade dos Ossos De Instrumentos Mortais Eu vi a série E achei meu primeiro episódio bem ruim Péssimo Inclusive todo mundo foi mal adaptado Mas aí eu fui ver o filme de novo Revei o trailer do filme e percebi que o filme era bem melhor do que a série Então Pode piorar? Pode piorar Uma coisa pode piorar Mas o personagem de Jace no filme ainda era bem ruim Então Foi um personagem que não foi bem adaptado Não gostei Um livro com adaptação que estreia em breve e você quer ler antes? Eu botei quarto Assim, querer não é poder, né? Então Eu quero ler Mas não vai errar não Porque o Oscar já está em I E eu vou acabar vendo o filme logo Mas enfim Queria muito conseguir ler antes de ver o filme Eu escolhi o filme Como Eu Era Antes de Você Do livro Como Eu Era Antes de Você de Jojo Mois Que eu ainda não li Porém quero ler antes de ver o filme E Reza a Lenda que será muito bom E é isso aí Qual livro você gostaria de ver em uma adaptação? Eu acho que dava fazer uma lista Porque, meu Deus, mas eu escolhi No Escuro Foi um livro sensacional E eu queria ver como é que eles fariam Para trazer todas as angústias que traz a leitura do livro Acho que ficaria massa Inclusive tem resenha já Se quiser ver É só aplicar aqui em cima Eu escolhi o livro A Ilha Que deveria com certeza ter uma adaptação Seria fabuloso Fantástico Tem uma questão de angústia né Também muito forte Foi uma ligação aqui ó De pensamento Então acho que seria muito legal Uma adaptação show de bola Tem resenha também Tem resenha também Clica aqui em cima para ver Escolha três filmes que você gosta Que foram adaptados Preciso vibrar na hora Escolha três filmes que você gosta Que foram baseados em livros que você nunca leu O primeiro que eu lembro foi The Help A resposta O filme Eu amo aquele filme Mas eu ainda não li o livro Eu escolhi como primeiro Clube da Luta Que eu amo o filme Porém não li o livro E as pessoas Às vezes não falam muito bem do livro Mas tamo ai né Enfim o filme é bom Outro livro que eu provavelmente vou ler bem em breve Eu tenho que parar de falar essas coisas né Porque eu sempre prometo que eu conto Mas que eu amo o filme É Presão Sol sobre o Kevin Que é muito massa o filme Mas eu ainda não li também O segundo filme que eu coloquei Foi o Grande Gatsby Que eu tenho aqui em casa Eu descobri o dia desse Uma versão super antiga Vi o filme e gostei muito A versão nova Com o Leonardo DiCaprio Gostei bastante Mas o livro eu nunca li O terceiro filme Eu quis mudar um pouquinho Fazer uma coisa mais diferente assim É Entre os muros da escola Que é um filme em francês Eu gosto muito desses livros que trazem realidade Vocês sabem né Que eu gosto de realidade É um filme que ele não Assim não é feito por atores Mas eles pegaram uma escola mesmo na França E retratam o dia a dia dessa escola E como é difícil a vida dos professores E é muito, muito, muito chocante o filme É uma coisa assim bem subúrbio Bem pesado Mas eu não Já vi o livro Inclusive quase cheguei a comprar Mas não comprei e não li Ainda na vibe do francês Eu escolhi um filme que eu gosto muito De comédia Que é Le Petit Nicolas Ou Pequeno Nicolas em português Nunca li nenhuma das histórias dele Nenhum dos livros Porém o filme é Gente Maravilhoso Muito engraçado Divertidíssimo E quem não viu ainda Pode correr pra ver Porque é diversão garantida É Nossa Morre de rir Reste de férias Então é isso aí pessoal Se vocês curtiram o nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo Seguir a gente em todas as redes sociais E se inscrever no canal se ainda não for inscrito Valeu Valeu Meu Deus do céu Foco, cadê? Não tem pra que ele estar gravando? É pra que eu gravava Era pra você ver que tava bem sujo o meu óculos Eu não tava nem enxergando nada Tchau 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 Tchau